Bom dia a todos. O Centro Empresarial de Chapecó, ele teve eleição agora em novembro, assume a partir de janeiro o presidente Marcos Antônio Vargueri. Ao longo desse ano de 2022, o Centro Empresarial fez 30 ações, dentre as quais podemos destacar a cotização para apoio à contratação do projeto da ferrovia Cascavel-Chapecó e finalizamos com a visita do embaixador Goraz Rentsch, o embaixador da Eslovênia, à Chapecó. Então, em todo esse período de um ano, a gente mobilizou todo o setor empresarial para que a gente tivesse as nossas demandas como setor empresarial e como sociedade atendidas pelos diferentes entes governamentais. Podemos destacar também a mobilização para o projeto de duplicação, revitalização da BR-282, que foi licitado pelo governo federal, e também outras ações com esfera política. Esperamos aí, e temos certeza que no ano de 2023, o próximo presidente Marcos Antônio Vargueri dará sequência a esse trabalho e implementará uma ligação aí do setor empresarial de Chapecó e da região com os entes governamentais, tanto a Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Governo Federal. Então, desejamos um excelente final de ano a todos e que 2023 seja um ano de realizações, um ano de muitas alegrias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.